As agentes da Guarda Municipal de Maringá estão passando por um treinamento especial de defesa pessoal, que está sendo ministrado pela Polícia Militar. Elas estão aprendendo as técnicas da Arte Marcial 21. O objetivo é conhecer amplamente o oponente, trabalhar cinco distâncias possíveis de luta e tentar evitar de forma segura as ofensivas que partem para você. Atenciosamente, as agentes acompanharam as instruções, que para elas serão indispensáveis diante de alguma eventualidade ou possível situação de risco. A Polícia Militar está ministrando essa instrução, para que elas tenham noção da rua como utilizam esse equipamento, bem como utilizam o uso de diferencialidade de força, não só a utilização da taser ou de bastão, mas também suas próprias mãos, onde a agente pode fazer a contenção, a mobilização e condução. São 29 agentes ao todo que estão participando das instruções. No grupo, algumas já se destacam. Outras, aos poucos, vão se aprimorando na execução dos golpes. Por elas serem mulheres, normalmente aquele elemento infrator, ele faz questão absoluta de se sobrepor pela força física. E isso hoje, com esse curso que elas estão tendo aqui, aplicado pela Polícia Militar, vai evitar que eles consigam o intento de subjulgar a Guarda Municipal.